Vem cá, nós vamos contar pra vocês agora a história dessas duas jovens, Ana Carla e Tatiana. Elas eram amigas e moravam em Rolândia, no norte do Paraná. Elas levavam uma vida simples, mas tranquila com a família. Elas eram jovens, bonitas e que foram atraídas pela falsa ideia do luxo e do poder. Elas decidiram então vir pra Curitiba e acabaram envolvidas com o crime. Presta atenção. Ana Carla Dallacosta de Menezes, 21 anos. Tatiana e da Silva, de 26, em comum a origem, o município de Rolândia, no norte do Paraná. O destino, Curitiba. O envolvimento com o tráfico de drogas, segundo a polícia. E o desfecho trágico. As duas... mortas. E justamente na mesma região, Ana Carla foi decapitada e teve o corpo queimado. A polícia recebeu denúncia de um morador, conforme o repórter Tiago Silva. Nesse local, que o morador passava naquela manhã e viu o corpo de Ana Carla queimado por aqui. Os relatos iniciais são de que tratavam-se de casal de usuários de droga. O pai emocionado gravou um vídeo, divulgou nas redes sociais. Deus é testemunha e a minha filha, onde tiver, que eu sempre lutei. Ninguém sabe a dor que é um filho se envolver com essa maldita droga. Aqui na vila, ninguém sabe e ninguém viu. Só teriam ouvido uma discussão de casal pouco antes do corpo ser encontrado. Tatiane estava transitando aqui pela Vila Torres, quando foi baleada no dia 19 de outubro. Socorrida permaneceu pouco mais de um mês no Hospital Cajuru, aqui em Curitiba. Mas acabou não resistindo. A vítima era conhecida da polícia paranaense. Foi presa em 2014 por roubar de perfumes a caixas de som. Ela fugiu, mas caiu novamente em 2017 com uma moto roubada. Tatiane estaria pelas ruas de Curitiba há pouco tempo. Atraída pela possibilidade de ganhos fáceis a um custo alto. Os traficantes que acabam adquirindo um status, adquirindo um poder financeiro, e esse poder financeiro acaba se refletindo em facilidades para as mulheres, que acabam sendo agraciadas com presentes caros, com uma vida de luxo, com outros bens, serviços, como cirurgias plásticas e tudo. Então as mulheres acabam, às vezes por uma comodidade, às vezes por amor, acabam se juntando com traficantes. É a realidade do crime, do tráfico, seja em Curitiba ou no litoral, por exemplo. E toda aquela beleza, todo aquele glamour, todo aquele status conseguido ali naqueles meses, anos, áureos ali de bonança do tráfico de drogas, vai por água abaixo e se transforma aí numa tragédia pessoal. a sua vida acaba destruída por alguns anos ali, por um curto período de ostentação, de riqueza e luxo, é proporcionado pelo crime. Duas jovens e o caminho que as levou a perder o bem mais precioso, a vida. Eu pedi muito a Deus que se fosse só mais um filme, mas infelizmente não é filme. Aconteceu comigo, Aconteceu com a minha filha. Nenhum pai, nenhuma mãe deseja passar um sofrimento igual esse que eu e minha família estamos passando. O caso dessas duas jovens. Mas infelizmente, muitas mais jovens acabam sendo atraídas para esse mundo. Mulheres, homens, achando que com o crime, com o tráfico de drogas, com as drogas podem às vezes mudar de vida. muda, só que muda para pior. Muda o caminho, só que pega o caminho errado. É o caminho que leva ou para a cadeia ou para o cemitério. É triste, gente. É triste ver jovens nessa idade, 20, 20 e poucos anos, mortas porque se envolveram com a criminalidade. E aí eu pergunto para você, até que ponto vale a pena? Quanto custa a sua vida? Quanto custa a vida da sua família? Sim, porque a droga muitas vezes acaba também, como você vai ver daqui a pouco, como você vai ver daqui a pouco, trazendo prejuízo para a família, para os familiares. prejuízo financeiro, prejuízo emocional e até risco de vida para a família, como você vai ver daqui a pouco. A história que a gente vai trazer para você. A droga, sempre a droga, doutora. É aquela árvore, né, que a gente mostra aqui, né? Há um tronco, existem os galhos, são os demais crimes que ocorrem em seu entorno. Aí você vai ter o crime contra o patrimônio, furto, roubo. Vai chegar essa situação de você ter o homicídio de meninas novas, que poderiam estar produzindo, poderiam estar bem com as suas famílias, mas que, infelizmente, escolheram em algum momento um caminho que as levou a mortes tão violentas, inclusive, né, Jason? O que é isso? Ó.